É aqui que a gente vai ficar. Espantão meldo, meu Deus. A natureza que fala. Fala mais alto que os homens. Eu quero ser pião, pai. Igual, senhor? Você vai ser maior, fia. Eu quero lembrar de vocês. A vida da gente passa como as águas de um rio. Senhor José Leôncio. Meu pai é pião, né? Como seu avô me batizou. A gente passou a vida inteira afastado. Você vem até aqui só pra me relegar. O que eu vim fazer no Pantanal e virar pião é que não foi. Mas parece que tem alguma coisa nessa terra que não quer me deixar partir. Eu já não lembrava mais do que era o amor até a Juma nascer. Por isso que eu vou proteger ela. Principalmente do bicho homem. Maria Marroa é uma onça. Quem se atreve ali leva chumbo. Uma senhora vira onça, minha mãe. Uma coisa no meu coração diz que meu pai tá vivo. Mãe! Que lugar é bonito, velho. Aprendi a respeitar esse lugar. Sei que eu sou parte dele. Eu sou parte dele. Eu sou parte dele. Tomei a rede. Abertura